Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de game no canal Tia Fly Produção Games! Clínica de pés, o que tem que fazer será? Esse jogo parece estranho, essa é a paciente. Ah, ela tá com... acho que tem uns problemas nos pés, a gente precisa resolver. E aí, tá... Tem que passar isso. Agora vamos passar esse outro. Nossa, que crostona, hein? É. Seu pé é assim também? Eu, hein? O meu pé é lindinho, passa hidratante, agora tá brilhante. Ó, ganha dinheiro. Mas essa unha também tá feia. Ah, mas é pro pé. Próximo. Agora é você, ó. Vamos ver. Você joga agora. Tá com sapato. Ah, mesma coisa? Será que é quem faz mais rápido? Acho que daí vai aparecer coisa diferente depois. Vamos ver. Pronto. Ganhou dinheirinho. Agora pinça. Ah, desbloqueou. Agora a gente pode tirar coisas. Tirar? É, a gente já tem um monte. Ah, não. Aqui esses mais escuros não estão desbloqueados. Então a gente tem o raspador. A luz acesa. Então a gente tem a pinça, o raspador. Outro. Outro paciente. Vai, é você, homem. Aí, ó. Ixi, bicho de pé. Será que é bicho? É, como que chama isso? Olho de peixe. E agora? E agora? Ah, tem que... Ah, mexe. É bicho. Ah, não. O que é isso? Olha, que da hora. Credo. Aquário? Não, não precisa. Nossa. Ah, acho que o aquário era pra enfeitar a sal. Mas é melhor pegar outras coisas. Ah, nada bom. Esse fregaço. Eita, tem até na boca o negócio. Ah, aqui é pra tirar o... O bafo. É, o que que é isso? Vai pra análise, essas bolinhas. Enviamos a almoça para o teste. Enviaremos uma notificação. Tá. Ih, ele vai fazer duas coisas, então. Nossa. O outro pé dele. Tem calo. Agora vamos tirar isso. E vai no bicho. Pinça. Nossa. Nossa. O outro estourou assim também. Estourou? Nossa. Nossa, é bicho mesmo. É bicho de pé. Pessoal, deixamos comentários aí se vocês estão gostando dos jogos com a Flá. Ah, e pode deixar nomes de outros jogos que queiram que a gente dispute aqui no canal. Mais um cliente. Que a gente jogue junto. A gente acha os joguinhos e estamos jogando. Mas vocês podem dar ideias de outros. Vai, explode. Vai, bicho. Ui, que se dá nojo. Pronto. Deixa o pé limpinho. Olha, conseguimos mais uma tesourinha e outra pinça. Ó, você quer... Ah, nem tem. Quer gastar o seu dinheirinho? Hum, é bom colocar uma plantinha de decoração. Uai. Que isso? Ah, subiu nível. A plantinha tá aqui. A plantinha apareceu embaixo, tá. E agora? E... Outro cara. O... Hum... Tá com unha encravada. O que que precisa fazer? Eu não sei. Acho que tem que cortar a unha encravada. Vamos tirar... Acho que é remédio isso aí. Ah, é pra desinflamar. Oxi. Pronto. Nossa, vai ficar sem unha. Mas ela cresce. Unha feita. Mais um. Será que tá com unha encravada também? Vixi. Nossa, nos dedos. É calo, né? Acho que sim. Ah, isso vai ser fácil. Só isso. Ah não, tem mais coisa ali. Mais unha encravada. Agora tira. Cortou. Tira a unha. Agora passa remédio. Mais um pé limpo. Vamos ver se aparece alguma coisa diferente. Vip. Vip. Como será o tratamento vip? Ih, ela tá com a calça rasgada ali. Ó, a calça tá rasgada. Saiu já o bicho. Agora sim. Nossa, isso saiu um monte. Agora sim. Ferramenta nova, ó lá. Olha. Esse é bom. Sabão. Ah, tá. É pra fazer a limpeza. Acho que vai lavar o pé. Ô. O que que é isso aí? Bactérias e fungos. Ô. Pronto. Ó. Esmalte. Mas não precisa de esmalte. Ó, vamos ver se tem uma coisa diferente. Nossa. Eita. Ué. Tá, vamos limpar aqui rapidinho. Tirar essas... Crostas. Mas parece... Parecia bolha. Ó lá, tirar essas crostonas. Tudo calo. Foi. Bom, vamos ver se tem alguma coisa diferentona. Novo item desbloqueado. Maquininha. Pra que que serve o... Ô. Eita. Que pé peludo. Parece pé de urso. Parece seu pé. Que meu pé? Pessoal, não esquece de deixar nos comentários que jogos vocês vão ver. Vocês querem que a gente jogue, hein? Isso. Não pode ser de terror porque a Tia Flá tem medo. Não, pode pôr de terror também. Vai ter que jogar. É. O que pedir a gente joga. Mas de terror não coloca não. Coloca sim. Não se esqueçam de deixar o seu like. E convide os seus melhores amigos pra conhecerem o canal. Pode deixar comentário. Deixem sugestões de games. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau. Tô limpando o seu pé. Meu pé nada é o seu. Pé de urso.